Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Essas duas palestras que nós teremos, ela é uma só na verdade, e nós vamos falar um pouquinho sobre como é que nós podemos transformar a nossa mente em relação ao uso do nosso tempo, como é que nós temos gasto os nossos dias e os nossos anos, se nós temos feito isso de maneira sábia, se nós temos feito isso de maneira bíblica, ou se nós temos feito isso de acordo com aquilo que nós pensamos e achamos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós vivemos numa era em que as mulheres, especialmente, têm muitas demandas. Talvez nunca, em tempo algum, se houvesse tanta exigência para as mulheres, elas tivessem que dar conta de tantas coisas. Mas, infelizmente, muda tudo. Mas isso não muda, a gente é uma só. Nós continuamos sem clone, nós somos uma só. Então como é que nós podemos discernir o que é prioridade para nós hoje, nesse momento, e o que é que nós devemos, hoje, nesse momento, abandonar, ou retardar, ou esperar para fazer? Como é que nós podemos lidar com o nosso tempo em cada fase da nossa vida? Eu sei que nós temos mulheres aqui de várias idades, vivendo várias fases diferentes, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Como é que nós podemos fazer isso de forma que agrade ao Senhor em cada uma das nossas fases? E aí a gente vai começar se perguntando. Como é que nós temos levado os nossos dias? Se com os nossos olhos postos nos céus, enquanto as nossas mãos estão cheias de trabalho aqui, ou se com os nossos olhos no pó? Isso é uma pergunta que a gente vai ter que se fazer o tempo todo. Como é que nós podemos responder as exigências bíblicas que existem para nós no uso do nosso tempo? E a gente vai ver isso aqui. E aí a gente vai tentar entender como é que nós fazemos uma administração santa do nosso tempo. Porque Deus vai requerer contas disso também. E aí, para isso, eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 5. Abram comigo. Efésios, capítulo 5, de 15 a 16. Que vai nos explicar que o tempo é um bem muito precioso que o Senhor nos dá e nós vamos prestar contas do nosso tempo ao Senhor. Então, nesse capítulo 5 de Efésios, o texto vai dizendo que nós somos imitadores de Deus, que outrora nós éramos trevas e que, se agora somos luz, não devemos compartilhar, ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E aí, no verso 15, ele diz, portanto, Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que quer dizer cada um desses trechos desse versículo. Quando ele fala, não como nécios, Vede prudentemente como andais, não como nécios, a ideia aqui é a seguinte, de que não tem, de pessoas que não têm entendimento do seu dever, ou do valor da sua alma, e por negligência, ou por inatividade e falta de cuidado, caem no pecado, usam mal o seu tempo, e por isso pecam contra o Senhor. Esses são os nécios. William Hendrickson, um comentarista bíblico, ele diz assim, os nécios consideram de muita importância o que é de pouco valor. Então, olha aí uma boa definição para quem é nécio nesse texto. Ele considera de muita importância o que é de pouco valor, ou mesmo aquilo que pode vir a ser prejudicial, e não apreciam o que é imprescindível. Os sábios não. Os sábios fazem uso judicioso do seu tempo. Então, a diferença básica entre o nécio e o sábio, na administração do seu tempo, é que o nécio só pensa em coisas terrenas, ele não pensa na sua alma, ele não pensa naquilo que é importante, mas ele se lança em empreendimentos com o seu tempo, para gastar o seu tempo em coisas que são nada, ou até são prejudiciais a si, enquanto o sábio não. Então, a primeira preocupação descrita aqui, é sabermos diferenciar, quando vamos usar o nosso tempo, de coisas que têm peso eterno, e de coisas que têm pouco valor. Às vezes a linha divisória entre essas duas coisas é muito tênue. Por vezes a gente vai precisar parar para pensar naquilo que nós estamos fazendo. Porque nem sempre é tão claro assim para nós, se aquilo é algo realmente de peso eterno, ou se aquilo é palha e feno. Então, a gente vai precisar pensar sobre isso. Mas como sábios, o resultado da verdadeira sabedoria é um andar prudente, que é o oposto à insensatez. E quando ele fala remindo o tempo, literalmente, a expressão remindo o tempo significa comprando oportunidades para coisas que são eternas. Então, não é você esperar que o tempo caia no seu colo. Eu preciso ler aquele livro, menina, mas eu estou sem tempo. Você vai estar sempre sem tempo. Para coisas boas, para coisas eternas, você sempre vai estar sem tempo. Você tem a semana inteira, quarto mandamento, seis dias trabalharás, farás toda a tua obra, o sétimo é do Senhor. Você tem a semana inteira para ir ao mercado. Menina, mas só deu para ir no mercado no domingo, não pude ir para a igreja. Então, a gente precisa aprender a olhar para cada coisa e saber que coisas fúteis vão encher o nosso tempo muito rapidamente e coisas eternas, a gente vai ter que lutar por elas, porque elas não vão cair do céu no nosso colo. William Hendrickson também, ele fala sobre remir o tempo. Ele diz, aproveitando ao máximo as oportunidades, não devemos esperar que a oportunidade lhes caia no regaço, mas devem comprá-la, não importando o preço. À luz de todo o contexto desse texto, a oportunidade referida consiste em mostrar por meio das suas vidas e conduta o poder e a glória do evangelho, desmascarando assim o mal, enriquecendo-se de boas obras, alcançando a segurança da salvação para si mesmos, fortalecendo a comunhão, conquistando o próximo para Cristo e glorificando a Deus através de todas essas coisas. Então é lutando para que a glória de Deus seja vista em todo o tempo através das nossas vidas. e ele diz que nós devemos fazer isso por um motivo. E qual é o motivo? Os dias são maus. Os dias são maus. Então quando a situação aperta, quando a situação se mostra caótica, então mais importante ainda se faz remir o tempo. Então quando a gente está com um filho doente, quando morreu alguém na família, quando a gente está vivendo uma situação de pecado, na nossa família, no nosso meio, aí mesmo é que nós precisamos correr para comprar oportunidades. João Calvino, sobre isso, ele diz assim, ao fazer alusão ao tempo, ele confirma a sua exortação. Ele diz que os dias são maus, isso é, tudo está cheio de escândalo e corrupção. Calvino, hein? Sabia de nada, né? Ô Calvino, se tu vivesse em 2022 para tu ver, como é que a coisa está feia. De modo, diz ele, que é difícil para os piedosos que caminham entre tantos espinhos permanecer ilesos. Você já sentiu isso? Como é difícil se manter pura, se manter santa, manter as ideias no lugar, manter uma ideologia bíblica entre tantos espinhos no mundo de hoje. Quando a internet te dá uma informação diferente, quando o Instagram, o YouTube, as músicas da rádio, os canais de streaming, os filmes que você vê, todos te dão informações diferentes da Bíblia, diferentes, contrárias, contrárias, contrárias. Como é difícil. Por isso, Rimeiro, o tempo é tão importante. Porque nós já temos a nossa própria natureza pecaminosa, que nos leva para longe da vontade de Deus o tempo todo. E ainda nós somos cercados o tempo inteiro de muitas armadilhas. E ele continua dizendo, visto que a época é tão corrupta, o diabo parece ter se apoderado do tempo tiranicamente, de modo que o tempo não pode ser dedicado a Deus sem que de alguma forma seja remido. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos tomar o tempo à força. Porque, por causa das condições do mundo, por causa da pecaminosidade, parece que o diabo se apoderou do nosso tempo. Para quê? Para que nós não tenhamos tempo de conhecer a Deus e de viver para Deus. E qual é o preço da sua redenção? Fugindo das infindáveis seduções que facilmente nos perverteriam. O que é mais fácil? Ligar a Netflix ou sentar para ler um livro? Não é mais fácil se entregar? Há uma série. Quando a gente acha que as coisas não podem piorar, elas sempre pioram. Antes tinha novela. A novela era só uma vez por dia. Agora tem série na Netflix que você pode maratonar. Você não precisa nem dormir, nem comer. Você pode começar de manhã e você pode ir até a sexta-feira. Na segunda de manhã você pode ir até a sexta-feira. Nunca acaba. Nunca acaba. E muitas vezes nós temos nos entregado, nós não temos pensado sobre o uso do nosso tempo. Então é isso que ele diz aqui. Ele nem conhecia a Netflix. Fugindo das infindáveis seduções que facilmente nos perverteriam. Desembaraçando-nos das solicitudes e deleites do mundo. E numa palavra, nos esquivando de todos os obstáculos. Sejamos solícitos em aproveitar as oportunidades de todas as maneiras. Mas ainda, deixando as numerosas ofensas e árduos labores, os quais têm por hábito usar como pretensa desculpa para a indolência, nós, ao contrário, devemos aguçar a nossa vigilância. Então, ao invés de sermos indolentes, ou seja, deixa rolar. Não sou eu que mando no meu tempo. O que aparecer para roubar meu tempo leva. Nós devemos ser vigilantes. E aí eu pergunto a você. Quanta impiedade nós temos contemplado no mundo? Hoje. Quantas vezes o seu coração já se despedaçou ao ver seu filho pequeno fazendo ou dizendo coisas ímpias que ele copiou dessa geração corrupta? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não se sente como Ló? Lembra do texto de Ló? De Ló a gente só lembra de Sodoma e Gomorra, né? Que ele teve que sair fugido, que a mulher dele virou uma estátua. Mas o livro de 2 Pedro 2, 7, cita Ló. E cita Ló de uma maneira interessante. E livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas deles. Não é assim que a gente se sente no meio desse mundo? Como o justo Ló, atormentando a nossa alma com as coisas que a gente tem lido, com as coisas que a gente tem visto. Tem dia que dá vontade de sumir de todas as redes sociais a jogar o telefone longe. De tanta idolatria, de tanta mentira, de tanta baixaria, de tanta coisa que o mundo está vivendo. E essas notícias nos assaltam muitas vezes. Nosso coração fica temeroso. Mas é isso aqui. Ló se afligia pelo comportamento libertino dos que estavam em volta. Por isso isso aqui é tão importante. Por isso o dia do Senhor é tão importante. que é aquele oásis, aquele bálsamo que nós temos durante a semana. Por isso os exercícios espirituais, a gente vai falar um pouquinho deles mais à frente, são tão importantes. Porque esses dias maus vão nos dar a oportunidade de ser sábios e inteligentes. E remir o nosso tempo de uma forma que agrade ao Senhor. Aquele que se exercita dia e noite na meditação da lei de Deus facilmente triunfará sobre as dificuldades que Satanás coloca em seu caminho. Essa é a ideia. Então nós não devemos achar que nós teremos forças para lutar contra essas armadilhas para o nosso tempo que Satanás coloca para nós se nós não nos exercitarmos nos nossos exercícios espirituais, nas nossas devocionagens, nas nossas orações, na nossa presença ao culto, em ouvir a palavra, em ouvir a pregação, que é o momento alto da vida cristã, da vida do povo de Deus. É quando um ministro do evangelho sobe ao púlpito no dia do Senhor e prega o evangelho para a igreja toda reunida. Isso é um presente que a gente não pode abrir mão dele para que a gente tenha vida. Por quê? Porque nós temos um objetivo. E o nosso objetivo é correr uma carreira. Nós temos uma carreira pela frente. Uma carreira que nos está proposta, como diz lá o texto de Hebreus 12, que eu vou convidar vocês para abrir comigo. Hebreus 12, de 1 a 3. Tem dois obstáculos descritos nesse texto e eu quero mostrar para vocês. Abram comigo. O texto diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo peso, e qual é a segunda coisa? E do pecado, duas coisas, a gente vai falar sobre elas. Que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então, quando a gente lê que a gente precisa correr uma carreira e desembarassar, tirar do nosso caminho todo o peso e todo o pecado que tem nas mentes nos assedia, para que a gente possa correr essa corrida, e a imagem que está sendo usada nesse texto de Hebreus pelo autor é uma imagem daquelas corridas antigas. E você sabe como eram essas corridas antigas? Eles corriam nus. Por quê? Porque a roupa traria atrito com o vento e isso estorvaria a corrida deles. Eles não tinham aquelas roupas modernas que a gente tem hoje, né? Então, eles corriam nus. Essa é a ideia de desembarassar de todo o peso e do pecado que nos assedia, para poder correr essa carreira. Então, tira, tira, joga fora tudo aquilo que está impedindo o seu caminhar, né? E aí ele fala do pecado. Então, o que ele está dizendo aqui é que o pecado, ele atrapalha a nossa corrida para chegar no alvo da soberana vocação. Mas ele fala de uma coisa também que é menos clara. Peso. Então, nós devemos nos livrar do peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. e eu queria falar um pouquinho sobre o que significa esse peso que pode nos atrapalhar nessa corrida, né? A ideia é de coisas que são lícitas, não como o pecado. O pecado a gente já sabe. São coisas ilícitas. Mas o peso são coisas lícitas que podem também se tornar pecado de acordo com o uso. Eu vou dar alguns exemplos disso. Então, quando ele fala desembaraçando-vos de todo o peso, ele quer dizer tira coisas que são boas, não são ruins em si, mas que podem estorvar, atrapalhar a sua caminhada, a sua corrida. Matthew Henry diz que peso é todo sentimento e preocupação excessivos pelo corpo ou pela presente vida no mundo. Ganhar dinheiro, por exemplo. A gente vai falar disso mais tarde. Ganhar dinheiro é errado? Não. Mas pode se tornar um peso. O estudo, o academicismo, é errado? Não. Pode se tornar um peso. O casamento é errado? Não. Mas pode se tornar um peso. Então, o peso é tudo aquilo em que a gente deposita o nosso coração. Em vez de estar depositado no Senhor, está depositado naquilo. Aí ele fala, a preocupação excessiva por essa vida e a predileção por ela. Isso é um peso morto sobre a alma que puxa para baixo quando esta deveria subir e puxa para trás quando deveria incentivá-la a ir adiante. Então, qualquer coisa que seja uma coisa desta vida e que a gente esteja se agarrando a ela com muitas forças, pode ser um peso que vai nos atrapalhar. Então, nós devemos deixar de lado todos aqueles empecilhos que são interiores ou exteriores. Quando a gente lê a parábola do semeador, a gente vê isso. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. É quando a pessoa está tão agarrada com as coisas dessa vida que ela não consegue olhar para cima, que ela não consegue se lembrar de que nós não somos desta pátria. Nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem e a gente precisa lembrar disso o tempo todo, gente. O tempo todo em cada uma das nossas atividades, em todo o momento. E aí, esses cuidados do mundo são aquelas preocupações que são lícitas, mas que consomem o vigor da nossa alma e nos distraem dos nossos deveres espirituais. São coisas boas, são preocupações boas, mas estão nos consumindo de tal forma que nos distraem das coisas principais. Remir o tempo é comprar oportunidade, é olhar para as coisas essenciais e eternas primeiro, antes das coisas que são pó. E aí, Matthew Henry fala sobre isso, o cristão, ele tem uma corrida para correr, uma corrida de serviço, uma corrida de sofrimento, um curso de obediência ativa e passiva. Então, a gente tem uma guerra pela frente, a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui para curtir o mundo até Jesus voltar, a gente está aqui em guerra, a gente está aqui em luta, a vida é luta, é guerra, e é uma corrida de sofrimento e nessa corrida nós vamos precisar estar obedientes, ativa e passivamente. E aí, o que pode representar um peso em nossa vida? Me dê aí, Simone, exemplos disso, de coisas que são lícitas, são boas, mas podem se tornar pecaminosas, podem ser um peso que vão estorvar a nossa caminhada. São coisas que não são necessariamente pecados, mas que podem se tornar pecado em uma época específica da nossa vida. Em uma época e uma situação específica da nossa vida. É quando nós trocamos as prioridades, quando nós colocamos à frente coisas que, naquele momento, são coisas que não têm tanta importância e deixamos para trás, coisas prioritárias. Então, o que pode se tornar um empecilho para nós, que é lícito? Vou dar alguns exemplos aqui, depois a gente vai falar mais acuradamente no segundo momento. Excesso de trabalho pode ser um peso. Trabalho é bom. Muito trabalho é bom. Mas, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, pode ser um peso na tua vida, que te afasta do Senhor. Excesso de descanso. Porque o descanso é bom. O descanso é necessário. Mas o excesso de descanso pode estorvar a nossa jornada. Excesso de divertimento. E aí, a gente lembra que a gente está vivendo na era do entretenimento. Na era em que as pessoas precisam ser distraídas e entretidas o tempo todo. Vocês acham que é normal um grupo como esse aqui? Que fica parado durante uma hora escutando uma pessoa falar? Não existe isso mais, gente. É só no nosso meio. É só entre os crentes. verdadeiros, né? Porque também tem crente que não aguenta dez minutos. Por quê? Porque a nossa mente está sendo formada, espere pra ver a mente dos filhos de vocês, formada, pra estar em várias janelas ao mesmo tempo. Pingadinho de cada. Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, um pouquinho. Micro leituras rápidas, micro imagens rápidas, mas de nada. parado, estudado, focado. Prestem atenção aí, vocês que têm filhos pequenos, tá? Isso é uma informação importante pra formação da intelectualidade. Nem da espiritualidade. Da espiritualidade nem se fala. Mas da intelectualidade do seu filho. Então, o excesso de divertimento pode ser um atrapalho na nossa vida. Você sabia que o seu celular, ele tem uma... um recurso de contabilizar quantas horas por dia você está usando? Tenta olhar isso pra tu ver, pra tu cair pra trás. Tenta contabilizar da hora que você sentou em frente à televisão à hora que você saiu de frente da televisão. Só fazer uma conta rápida. E aí depois você vai dizer pra mim, menina, não li esse livro porque eu não tive tempo. Tive tempo porque eu tenho filho pequeno, então não tem tempo de ler. Não é trabalho muito, não tem tempo de ler. Minha casa é grande. Não tem tempo de ler. Então o excesso de divertimento... Divertimento é ruim? Não, divertimento é bom. Mas tem medida. Tem medida. Excesso de trabalho para o próximo. É uma coisa boa, mas pode se tornar um peso. Porque você pode estar deixando de acudir a quem você tem que acudir, que é o seu marido e seus filhos, pra estar acudindo os outros. Nessa situação, você está pecando. Olha como é que as coisas... Olha como é que a gente tem que ter a mente acurada o tempo todo e estar diante da palavra o tempo todo pra discernir, né? Pedir sabedoria a Deus pra discernir essas coisas. Excesso de preocupação com o dia a dia. Com a casa limpa demais, com a comida boa demais, com a roupa limpa e passada demais. né? Tá vendo tudo que é demais? Tudo que é demais. São coisas boas. Você ser uma boa dona de casa é uma ordem bíblica. Tito capítulo 3. Tito capítulo 2, de 3 a 5. É uma ordem. Então, esses cuidados podem se tornar um problema, né? E eles são problema quando consomem o vigor da nossa alma e nos distraem dos nossos deveres para com Deus. Aí eles se tornam um problema, né? E aí, nessa primeira fase, aqui, antes do intervalo, eu quero falar pra um tipo específico de mulheres que está aqui hoje. Hoje eu quero falar com aquelas mulheres que são solteiras, viúvas, divorciadas, né? Que não têm um marido, que não estão criando filhos. Porque muitas vezes quando nós estamos nessa situação, a gente acha que o nosso tempo é nosso. Você não tem um marido, você não está cuidando de uma casa, né? Não tem filhos dependendo de você. Então, você meio que dá um voucher de gasto livre de tempo pra você. Né? Mas não é bem assim. Nós precisamos gastar o nosso tempo conhecendo ao Senhor. Só assim nós podemos equilibrar, né? As coisas. E pensar sobre como temos gasto no nosso tempo. Então, pra vocês, mulheres que estão nessa condição, como é que você administra o seu dia? Será que você continua se lembrando que você está diante de Deus o tempo todo? Será que você tem gasto o teu tempo livre pras coisas de Deus? Porque Paulo diz que a mulher casada, ela cuida de quê? De agradar o marido, né? De cuidar dele. E a mulher solteira? Das coisas do Senhor. Então, solteiras, não pensem que vocês têm o tempo livre. Vocês estão de férias até casar. Porque a ideia é essa. Vou curtir, né? Vou fazer 30 cursos, vou trabalhar em 30 empregos, vou viajar o mundo, vou fazer e acontecer porque eu estou livre. Não está, não. O seu tempo deve ser usado com diligência também. E com diligência para a obra do Senhor também. Você é mais livre, você tem mais tempo para servir ao corpo de Cristo. e aí nós temos um inimigo impotencial. Isso serve também para as viúvas. Então, era assim, bom, eu corri atrás o tempo todo fazendo comida para marido, passando roupa para marido, agora eu fiquei viúva. Uhul! Liberdade, né? Vou para a rua. Academia, a hora que eu quiser. Vou de casa em casa das amigas, né? Vou para a casa dos netos passar a tarde livre. Estou livre, né? Aposentei. A gente não se aposenta para a obra do Senhor, não, gente. A gente não se aposenta para as coisas de Deus, para fazer o bem, para investir em pessoas. Então, se nós temos essa possibilidade que outras não têm, porque estão ali tendo que fazer três quilos de arroz por dia, um quilo e meio de feijão por dia, era isso que eu fazia quando eu tinha meus filhos em casa. Dois quilos e meio de carne para o almoço. Se você não tem mais que gastar o seu tempo fazendo tudo isso, não significa que esse tempo é seu. O seu tempo continua sendo do Senhor. Então, como é que eu, como viúva, hoje, né? Como é que não me casei novamente, como é que eu, como solteira hoje, eu posso auxiliar as mulheres da minha igreja? Como eu posso servir as pessoas? Não estou falando de ter um cargo na igreja. Novamente, eu quero frisar isso para vocês. Eu estou falando de você que não tem um cargo na igreja, mas que vai procurar, como nós falamos lá na primeira palestra, na segunda palestra, procurar onde eu posso ser útil para as minhas irmãs em Cristo. Como eu posso servir as minhas irmãs em Cristo, né? Como é que eu posso trabalhar para elas? Então, Deus requer que nós nos lembremos dele também na tranquilidade dos nossos dias. Deus requer que a gente se lembre dele. Esses dias aconteceu isso comigo, né? A minha vida é muito, 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 muito agitada, embora eu só tenha um filho adulto em casa, mas eu sou muito envolvida com o trabalho da igreja, com o trabalho de aconselhamento de outras mulheres, escrevendo livro, produzindo conteúdo para o Instagram, é muito agitada. E meu marido trabalha em casa, porque ele é pastor, o gabinete pastoral dele é em casa, e ele é professor também. Dia de quarta-feira é dia que ele passa o dia inteiro na escola. Então, aconteceu, e aí, nesses dias, são os dias que eu aproveito, porque eu não tenho que fazer almoço para ele, aí eu como um ovinho mexido, não vou para a cozinha, e eu aproveito esses dias para gravar vídeos, os dias que eu preciso gravar conteúdo para o YouTube e tal, eu aproveito a quarta-feira. Aconteceu de uma quarta-feira dessa eu pensar, eu olhei minha agenda, falei, gente, minha agenda não tem nada hoje, alguma coisa errada, tem nada hoje, não é possível. Aí, eu olhei, olhei de novo, olhei as conversas WhatsApp, é, eu não tenho nada hoje. Olhei para um lado, olhei para o outro, a casa vazia, falei, gente, não tem nada para fazer hoje, que coisa. Então, como é que a gente faz quando a gente pega um dia desse, de presente, assim? O que a gente faz com ele? Será que a gente vai procurar oportunidade para servir? Será que a gente vai procurar oportunidade de ajudar quem está precisando, quem não tem um minutinho sobrando? Então, isso é importante, é importante a gente entender isso. mesmo quando nós temos esses períodos de tranquilidade e de paz, a gente deve pensar como é que nós podemos buscar ao Senhor e servir ao Senhor nessas oportunidades. e aí, eu quero dizer para vocês que têm essa oportunidade de ter algum tempo livre, eu sei que as mães que têm filhos pequenos me olharam narrando essa minha quarta-feira assim, lágrimas descendo, né? Será que isso um dia vai acontecer comigo? Mas vai acontecer, vai acontecer. E aí, a gente tem que saber como é que a gente vai gastar esse tempo. é como se fosse, gente, quando ele fala, quando aquele comentarista fala em comprar oportunidades, a ideia é que o tempo, é como se ele valesse muito dinheiro. Então, você tem que empregar bem empregado, porque ele é muito valioso, essa é a ideia. E aí, nós devemos aproveitar esses momentos, então, nós, mulheres, né, que já temos filhos criados, né, ou aquelas que são solteiras, aproveitar esse tempo pra seguir a Cristo, pra trabalhar, né? E isso não é mágica. Gente, vida devocional, vida de estudo da Bíblia, de leitura de livro, né, de conhecer mais a Deus através da palavra, é uma vida de esforço, dá trabalho, é um negócio que dá trabalho, né, isso requer ações repetidas da nossa parte, que vão desenvolver em nós hábitos de disciplinas espirituais, isso é muito importante, né, e como é que nós podemos nos disciplinar pra manter esses hábitos devocionais, né, quantos livros você leu no último mês? Quantos livros cristãos você leu? Coloca isso em paralelo a quantos episódios da sua série preferida você viu, né, será que nós temos usado o nosso tempo pra discipular as meninas mais jovens da nossa igreja? Será que nós temos deliberadamente por escolha própria nos envolvido em boas obras, oração, leitura, aconselhamento, ajuda, acolhimento, auxílio ao marido, disciplina de filhos, culto doméstico, né, então, quando a gente quer resultados da nossa vida cristã, a gente precisa lutar por isso, não vai cair do céu, o agricultor precisa cultivar o solo e remover as ervas daninhas, ele não pode apenas orar pra que o senhor remova as ervas daninhas, ele precisa ir lá, arrancar, né, o atleta, ele vai precisar treinar arduamente, ele não diz, senhor, vai, ganha a corrida por mim, ele vai treinar e ele vai dizer, senhor, eu fiz o meu melhor, se for a tua vontade que eu vença, né, nós precisamos nos envolver, né, e aí nós vamos precisar fazer uma faxina na nossa rotina. A gente vai precisar olhar o nosso dia a dia com calma, por quê? Porque pequenos hábitos, eles têm resultados a longo prazo, adquirir pequenos hábitos, zelar por pequenos hábitos devocionais, por exemplo, né, eles vão levar anos, né, então, a nossa agenda, será que ela é uma bagunça e nós estamos sendo levadas pela enxurrada, que a gente nem percebe, é tipo, hoje é sexta e você fala, misericórdia, ontem foi domingo, hoje é sexta, como assim? Porque você foi carregada pela enxurrada de compromissos, então, se a tua vida está sendo assim, nós temos que parar e começar a colocar ordem para que nada que é essencial seja prejudicado. Então, nós vamos precisar forjar bons hábitos e nos disciplinar para caminhar nesses bons hábitos, né? Então, tudo que é, estou falando de se forçar a ter virtudes, né, a ter bons hábitos, se você for parar para pensar comigo, tudo que é desregrado é mais fácil. Não é assim? Pense comigo. Dieta. O que é mais fácil em relação à nossa dieta? Não é o que o meu que tem pela frente? Não é não pensar no que você está comendo? É mais fácil. O que é mais fácil quanto a exercício físico? Não fazer. É só se entregar. Gente, o caminho da destruição é muito fácil. Senta, bota a perna para cima que tu vai para o buraco. Pensa no casamento. Não é fácil deixar o casamento ser levado e a gente ver o inferno dentro de casa? Não é mais fácil tu dar para os teus filhos tudo o que ele quer para ele não te encher a paciência? Não é mais fácil? Quer tomar banho? Toma. Não quer? Não toma. Quer tomar remédio? não quer? Não quer? Não toma. Quer ir para a igreja? Eu estou quase morrendo de apanhar na internet por causa disso. Não quer ir para a igreja? Não vai. Ah, fica aí. Ah, o Pedrinho não quer ir para a igreja hoje. Amor, vai você. Eu vou ficar com ele. Tudo o que é sem esforço é mais fácil. Deixar as nossas emoções descontroladas. Não é fácil? É só você seguir o curso. É só você seguir os tops hormonais que a gente tem. É só seguir. Falar o que a gente quer usar a nossa língua do jeito que a gente quer. Não é fácil? Então, para tudo que é pecaminoso já dizia Roberto Carlos, né? Será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Sábio Roberto Carlos. Pena que ele não encontrou a saída e a solução para isso, né? Mas há saída e solução para isso. Cristo. Forjar hábitos prudentes. Então, essa é a ideia. Que tudo que é fácil a gente é levado pela enxurrada. Mas se nós queremos viver na prática de boas obras e queremos que essas boas obras se tornem um hábito nós vamos precisar lutar. Então, a perseverança na prática das boas obras vai requerer um plano com passos bem tangíveis a serem tomados um após o outro. Tem um livro que eu amo que se chama Antes de Partir que trata sobre doença e morte da editora Fiel. É um livro maravilhoso. E tem um trechinho que ele vai falar sobre se forjar esses pequenos hábitos. Ele fala de uma forma muito legal que eu quero ler para vocês. Ele diz assim Daqui dez anos você gostaria de olhar para trás em sua vida após ter tomado decisões consistentes boas sobre comer bem e fazer exercícios regulares? Claro que sim. Mas há um enorme abismo entre desejo e realidade. A ponte sobre esse abismo é o autocontrole e a disciplina que produz um histórico de longo prazo de pequenas escolhas nas quais nos rendemos ao Espírito de Deus resultando em novos hábitos e um novo estilo de vida a longo prazo. Então a ideia aqui é de você poder olhar para trás e ver que você viveu anos controlando o que você come controlando o que você assiste controlando o que seus filhos veem anos então isso terá formado um novo hábito e um novo estilo de vida porque nós somos assim nós queremos os frutos da disciplina espiritual nós queremos conhecer a Deus nós queremos viver em paz com Deus nós queremos uma vida de santificação mas não estamos dispostos a fazer o trabalho que isso realmente requer de nós a gente tem preguiça de ler a gente tem preguiça de orar a gente não quer ir para a igreja então a gente quer o resultado mas a gente não quer o caminho que leva para esse resultado você quer uma casa arrumada e o serviço doméstico pronto mas sempre acorda tarde demais você não vai ter você quer que seus filhos sejam obedientes mas você não disciplina você quer ser mais submissa ao seu marido mas você não gasta tempo se exercitando em oração pedindo discernimento ao Senhor então a gente não vai ter você sabe que uma vez eu ouvi falar dos meus filhos eu tenho quatro filhos os quatro filhos já são adultos são crentes pecadores mas crentes um dia falaram para mim puxa você teve tanta sorte né eu falei fofa você tem que trabalhar por isso orar aclamar ao Senhor mas é trabalho o ardo são noites sem dormir são lágrimas orações dá trabalho então se nós queremos crescer em santificação nós precisamos nos disciplinar e usar todos os instrumentos e todos os meios que Deus nos deu para isso Deus nos deu meios para isso compromisso com o dia do Senhor ter temor e amor ao dia do Senhor ao domingo que é o dia que Deus escolheu para que o povo dele em toda a terra isso é a coisa mais linda que eu acho do dia do Senhor primeiro é que ele que convida ele que chama é um mandamento ele manda eu ir me encontrar com ele uau é ele que quer que eu me encontre com ele segundo que é o povo de Deus em toda a terra ao mesmo tempo no domingo no dia do Senhor e nós não vamos não vamos à igreja no domingo por quê? minha unha está doendo estou com caspa dor de cabeça são os motivos mais brilhantes tem que estudar que eu tenho uma prova amanhã tu fez o que de segunda a sábado amor tem mercado fez o que de segunda a sábado você tem seis dias que são teus faz o que você quiser administra bem trabalha o sétimo é do Senhor as leituras bíblicas e as orações são instrumentos de Deus para a nossa santificação os grupos de oração no WhatsApp as anotações nos caderninhos de oração a memorização das escrituras também são modos de nós nos disciplinarmos com esses exercícios espirituais a leitura de bons livros que nos ajudem a nos firmar na fé a leitura de bons blogs existem muitos bons blogs não sei se todas vocês conhecem por exemplo o Mulheres Piedosas Mulheres Piedosas é um blog que tem mais de 600 textos só voltados para mulheres é um tesouro aquilo ali você gasta 10 minutos do seu dia fazendo uma leitura dessa 10 minutos nós podemos manter um pequeno caderno onde nós anotamos os nossos motivos de oração os pecados contra os quais a gente está lutando agora hoje para que ano que vem a gente leia novamente e perceba quanto o Senhor nos abençoou e nós abandonamos aquele pecado por exemplo ou um caderno de anotação de sermão isso é muito precioso gente eu sei que tem gente que não consegue eu presta atenção lá ou presta cá mas para quem gosta e consegue é muito precioso porque depois durante a semana você volta as páginas e você vai dando uma lidinha e você se alimenta novamente o convívio com os irmãos em Cristo então nós temos muitas armas muitos instrumentos para nos mantermos firmes nos nossos exercícios devocionais eu gosto muito do texto de Hebreus 10 23 a 25 que diz assim guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular o amor e as boas obras não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admoestações tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima então estamos percebendo que as coisas estão difíceis ainda mais nos agarremos a isso estamos vendo que o dia está se aproximando e juntamente com a aproximação desse dia as provações vamos nos agarrar mais a isso então eu quero terminar essa primeira parte dando só algumas dicas bem práticas para vocês e no próximo momento a gente vai falar mais especificamente para esposas e mães como a gente faz isso na prática do dia a dia então algumas dicas práticas levanta mais cedo não dorme tanto dorme mais cedo para você poder acordar mais cedo se você conseguir dormir com a sua casa mais ou menos organizada com as coisas pelo menos fora do meio do caminho na manhã seguinte você já acorda com mais facilidade priorize você que é dona de casa priorize a organização da casa a limpeza se você tem que escolher uma das duas porque pelo menos com as coisas organizadas você vai poder limpar mais fácil depois outra hora seja rigorosa com você mesmo e com seus filhos também tirou do lugar coloca abriu fecha desarrumou arruma são maneiras da gente tentar organizar o nosso dia escreva seus compromissos tenha uma agenda bota agenda no celular escreve na geladeira o que você tem durante a semana às vezes visualizando a tua semana eu faço isso todo domingo à noite eu sento eu vou olhar minha agenda tudo que eu tenho naquela semana e eu me organizo bom, então eu vou dar uma palestra terça na segunda eu vou estudar para essa palestra então na quarta tem uma visita pastoral para fazer com meu marido então vou me organizar para ir para essa visita se organiza deixa lá na geladeira sabe por quê? porque a hora que você receber um whatsapp de alguém falando bora não sei aonde você olha e fala não vai dar não porque não tem não dá para encaixar mas porque se você encaixar ali outras coisas vão ser prejudicadas né então se organize enxugue a sua agenda aprende a dizer não a gente precisa aprender a dizer não a gente precisa aprender a não querer abraçar o mundo inteiro de uma vez a gente não dá conta de tudo quando a gente quer abraçar o mundo inteiro de uma vez quando a gente quer abraçar o mundo inteiro de uma vez a gente acaba não fazendo nada nem aquilo que a gente se propôs nem o que a gente tem que fazer reveja o seu senso de urgência reveja aquilo que é prioridade ou não para você simplifique a sua vida e seja disciplinada né e no meio desse turbilhão de demandas entenda suas prioridades entenda para que que você foi chamada entenda o que que o senhor quer de você olhe para a palavra né você vai precisar fazer uma análise séria de como você tem gasto o seu tempo né e aí se você tem marido e filhos então a gente vai falar um pouquinho disso no próximo momento porque aí a coisa fica um pouquinho mais complicada porque as demandas são maiores vamos orar pai amado nós pedimos que o senhor nos dê graça para que nós possamos comprar oportunidades de viver santamente nesse mundo Deus nos dá graça de entendermos que as disciplinas espirituais elas não vão cair no nosso colo elas não vão surgir o dia não vai passar a ter 26 horas só porque eu preciso nos ajuda ó Deus a nos desembarassar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia para que possamos correr rumo ao alvo dá-nos a tua graça para isso ajuda-nos a pensar sobre a maneira como nós temos gasto o nosso tempo se tem sido uma maneira irresponsável ou se nós temos honrado ao senhor com cada minuto que é tão precioso que o senhor tem nos dado em nome de Jesus amém que o senhor não vai passar a tua graça e a tua graça é tão precioso que o senhor